Daquela série que eu tava fazendo, né? Eu tô um pouquinho rouca, mas eu tinha feito uma série, gente. Peraí. Aí eu já volto com vocês, eu vou voltar no Criativo. Gente, eu vou fazer minha rotina, então fique com o vídeo. Ai, bom dia. Ai, ontem foi uma noite bem gostosa. Eita, ontem foi uma noite bem gostosa. Ai, ai, finalmente minha mãe e meu pai construíram o próprio quarto. Gente, eu estou pensando em montar conjuntos. Na verdade já tem, né? Dois, três, três, três. Eu vou fechar esse, esse, esse. E a calça vai cinza.